Aê galera, fala aí, beleza pura, tretozão do 79 e 21, vamos aí ó, bichão certo, trezado né não gentinho, aqui é o top hein velho, sempre a noite se liga aqui galera, estamos manhando a pista ali ó, meio gentinho com o cancão aí, só o filé, bora Aê galera, meus assistentes de palco, chegou aqui, estamos manhando ali um pouquinho a culpa, deixar uma laminha, vamos embora, moça, esse tratozão aqui pro seteio ia dar top hein velho Aqui nós corta o giro ó, aê galera, quase um tempo de curso, olha só agora de tarde, depois daquele churrascão, fala aí, o bicho tá igual uma jiboia, moça, você tá doido, vai, se apresenta aí então meu piloto Ah que gracinha, se apresenta aí meu piloto, opa, piloto Manoel Tavares aqui, número 4, aí ó, projeto de piloto VX Cãibra, Twink Andrade oito e meia, agora você vai jogar, falou certinho, ó o puro gentil zero aí, já se apresenta aí meu piloto, gentil Pereira, número trezentos Ah, e faz uma declaração de amor aí pros seus próximos, ah, não vou querer não, tá, Matheus Inísio 17, exercício é Peter, não tem número ainda Vai credo, é Arão Vieira, 14, Mendes, numeral 14, projeto de piloto também, ô piloto, já profissional do AMA, piloto da categoria sumô Você tá doido, aqui é projeto de piloto, a hora que crescer vai dar bom Pedro Henrique, número 14 Aí, fechou meu piloto, mas você não vai descer da moto não, vai ficar segurando ela Fala galerinha, a hora que você recebe 27 Ô Marco Velho aí, Marco Velho já abandonou a corrida, dizendo que a Isabela não deixou ele largar, senão vai dar ruim pro cowboy Vai meu piloto, se apresenta aí Sugado hein, é só aprendendo hein Ah isso Hashtag 21, é o cara Ô Opa, Daniel, cansado Cheio de calo nas mãos, mas tamo aí Aí sim Cortando cano Chico Lorenzetti, quem é bom não cê mete, é brincadeira gente Chamando grau Evangelista aí, futuro professor do capeta aí, ó Aí sim, ó E são os 260 O Guilherme, no melhor zero O homem tá emocionado gente E o zero, onde cê arrumou esse zero? Saiu do nada Vambora galera, daqui a pouquinho mais uma corridinha top aí Ô gente, é foda viu Todo curso começa lotado, aí vai chegando a hora da corridinha, moço, olha só Qual que é a desculpa? Conta aí meu piloto Mas tamo lesionado ainda Tô falando Tão voltando Devagarzinho, ó aí Vai voltando É isso aí, se apresenta aí então pra galera É Salon 999 É Chico, como é que é aí? Eu nunca escutei uma palavra Chico dessa, como é que é? Hashtag Ô gente, eu tô esquecendo aqui, moçinha E aí moço, se apresenta aí Silvão Silvio numeral 70 aí 24? 24! Eita porra! Ô nego, libera o Marco, velho, pra andar de moto Larga de ser ruim, larga de ser ruim E aí eu desanimei Eita porra! Moço, eu nunca vi um curso chique desse não Tem narrador Sai de baixo e bem pra cima que é do chão que levanta o pó Aqui tá o melhor Rapaz, eu não vou ter que pagar essa não Meio dois amores nessa vida sem haver traição Um trago no peito, outro trago no coração Apaixonado a minha vida rola Um dos meus amores é o motocross O outro é a minha viola Eita porra! Tem placa aqui, ó Pra dar largada, moço Olha só Olha a nossa plaquete aqui A menina da placa O que que vocês... Eita porra! Tô brincando com você, tá? Você é o cara que cuida de nós Traz energética, aguinha Moço, eu nunca vi um cabo de gente boa Igual a esse, não fica escondido Só administrando Só administrando a gente Que daqui a pouco vai chegar mais suprimento Ô, você tá doido demais O homem é pancado ou não é, velho? Olha aqui, galera Vem cá pra vocês aí Olha aqui meu assessor aqui do chupisco Olha aqui, gente Vocês nunca viam um curso de jeito, moço Agora só porque eu fui filmar Os caras bebeu os energéticos e tudo, velho Moço, mas aqui, ó Isotônico O que tinha de energética aqui dentro Olha aqui também, ó Lotado, tava É porque os caras Ninguém dá conta de manter eles, não Bora lá, meu piloto? Sim, senhor, senhor Agora, senhor É, galera, vambora O Pedro e o Tavares vai largar por último, filho Vai ser pauleira a corrida deles Galera já tá ali tudo alinhado, ó lá, ó Vambora, né, pra mais uma corridinha Dessa vez o curso, novamente, tá sendo em Amambai Aqui no CT Mendes Galera toda reunida aqui Toda firme Vambora pra mais um curso WG21 As motocas ali, ó Vambora, hein, galera Uhul Ah, meu marido Você tá doido, hein Uhul Bora ver aqui, galera Quem vai vir na ponta aqui, hein Rapaz, mentira É o Gentil Zero, hein Primeiro Ah, moleque doido Ô, velho Gentil é parceirão, velho Aí sim Redondo, redondo Redondo Pedrinho já tá desenrolando Já passou com a galera Aqui, ó, gente Ficou meio quadrada a curva, ó Os meninos tão vacilando Olha só Tá ouvindo tudo dentro demais Trava aqui E quer fazer a curva Não adianta nada Ó lá Ó, fica muito preso Não adianta, ó Vocês viram? Tem que desenhar a curva, gente Tem que fazer a curva mais redonda Essa canaleta aqui Teria que ser aqui A saída dela E essa daqui Foi uma que eu criei, ó Pra bater aqui E sair aqui por dentro Cruzado Cruzando as canaletas Tá vendo? Galera, essa não ia ter jeito não O Pedrinho escapou Já tá em primeirão aí Não ia ter nem jeito Olha só O Tavares já é o terceiro Provavelmente ele vai ser o segundo O Chico tá em segundo Por enquanto Ê, galera Esse curso flex esforçado, ó Eita, porra Bora, meu piloto Saiu ali, uai Aí não Vacilou, deitou na curva Segundão o Tavares Agora o Chico passou ele, né, filho? E é tipo o Tavares e o Pedro A gente tem que ter constância, galera A constância, eu falo isso Todo curso Tô até queimado O sol De tanto falar isso Não adianta Sentado hoje Nós treinamos essa curva aqui demais Hoje, ó Os meninos estão fazendo ela Bora ver como é que tá sendo Essa curva aqui, ó Galera A gente treinou demais Ela nesse curso Ó o Pedrinho Vambora então, hein? Última volta Com esses meninos O solzão tá comendo no doze aqui Última volta O Pedrinho já vem ali, ó O Pedrinho tá redondo, ó Mas tá bom O Pedrinho tá redondo, né, o Pedrinho tá redondo, ó Ó, meu piloto Saiu da foto, ó O que foi, moço? Caiu aonde? Parabéns Isso aí Tem que ter cabeça Você vê quando cai Não adianta Você perde muito tempo Muita posição É isso aí Não desisti nunca, meu nego Tamo junto É isso aí, meu piloto No outro você tava com medo de correr Você viu? Superou seu limite Parabéns E eu faço mais do mesmo Que eu não ando com bastante E agora Top demais Parabéns Encaixando nas curvinhas Foi um dos poucos Que ainda tentou fazer O que a gente tava falando Você viu lá aquela curvinha A hora que eu te falei Arredonda ela Desenha a curva Filé Parabéns Tamo junto Uh Vai, meu piloto Chega aí Meu piloto Excelente o curso Mas na hora que a gente foi pra corridinha Você esqueceu tudo Voltou tudo o que era antes A sua cabeça precisa de pelo menos uns três meses de treino Pra você ir acostumando com isso Um novo estilo de pilotagem Pra você fazer sem perceber que tá fazendo Mas foi um show Parabéns É isso aí Parabéns Parabéns